Esse é um cápsulo e nós vamos falar agora do problema do varejo no Brasil, hein? As empresas estão todas mal das pernas. Depois da Americanas, que já está completamente no buraco, a Magazine Luiza agora registrou o maior prejuízo em 10 anos e a tendência é piorar, as ações caíram 23%. E não é só ela não, a Marisa, que é uma outra varejista grande brasileira, começou a ter ações de despejo de suas lojas por inadimplência. As dívidas passam de 10 milhões. A situação não está boa no varejo. Por que será que o varejo brasileiro está sofrendo tanto? Vão entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Lucy, Mário77 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o varejo aqui no Brasil sempre viveu de ciclos desse jeito. Vocês lembram? No ano passado a gente viu uma entrevista do Barsi, que é um grande investidor brasileiro, que fala que não, investir no varejo, meu amigo, não quebrou ainda. Uma hora vai quebrar. E a verdade é a seguinte, o grande ponto de inflexão que teve aqui, eles citam vários problemas, tá? Eles citam aqui o problema do STF, que voltou com cobrança de imposto, citam uma série de outros problemas aqui, mas eu vou falar um negócio pra vocês. Na minha visão, o que mudou a cara do comércio no Brasil foi a pandemia. A pandemia, quando os ilustríssimos políticos brasileiros, em nome da, entre aspas, ciência, obrigaram todo mundo a ficar em casa, muita gente acabou ali migrando ou se acostumando a fazer compras pela internet. Isso é alguma coisa que não tinha muito na cultura brasileira. Eu, por exemplo, costumava ainda comprar em supermercado, ir fisicamente no supermercado comprar as coisas. Foi preciso uma obrigação, porque ali eu não podia sair de casa, tava tudo mais complicado, acabei começando a experimentar fazer compras pela internet, e até com supermercado hoje em dia eu faço pela internet, e funciona muito bem, as coisas chegam aqui, tudo dá certo, e é excelente a coisa, a ponto de que agora eu poderia ir no supermercado fazer compra, eu não vou mais. E não é só isso não, um monte de outras coisas, porque eu ia em loja física pra comprar, porque eu achava que era mais rápido comprar em loja física, você percebe que agora os prazos de entrega estão cada vez menores, o Mercado Livre já tem coisa que entrega no mesmo dia aqui no Rio de Janeiro, você vai no site do Mercado Livre, você compra, no mesmo dia chega a coisa na sua casa. Não é pra tudo, evidentemente, mas a maior parte eu já compro pra chegar no dia seguinte. É uma coisa ou outra que leva mais do que 24 horas pra chegar aqui em casa. E eu sei também que aqui no Rio de Janeiro é mais fácil isso, nem todas as cidades do Brasil você tem essa facilidade, mas a verdade é que esses prazos estão diminuindo, isso é um fenômeno que tem acontecido no mundo todo. Então o que eu acho foi isso, o grande fator que quebrou o varejo no Brasil foi esse. E desde aquele momento o varejo não consegue mais se encontrar, as pessoas agora já saíram da pandemia, já voltaram a comprar, mas aquele negócio não volta 100%, um pouco o pessoal se acostumou a fazer compra pela internet. Tinha algumas resistências antes, eu falava assim, vou comprar fruta pela internet, quem me garante que a fruta vai ser aquela bonitinha que eu tô vendo ali, não vou mandar uma maçã podre, um negócio ruim, mas aí que tá, os supermercados sabem disso, justamente por isso eles só mandam coisas boas, pelo menos os que eu compro aqui, se algum mandar errado, eu não comprarei mais nesse supermercado, mas enfim. E outras coisas, roupa, eu sempre achei que tem que vestir a roupa e coisa e tal, mas a verdade é a seguinte, nos sites tendo a medida das roupas, e você medindo numa roupa equivalente sua, você sabe se ela serve pra você ou não, é muito mais fácil fazer isso, do que ir na loja, experimentar e coisa e tal, e você tem uma variedade muito maior na internet. Enfim, a minha visão é que loja física é uma coisa que tá chegando ao fim, vai restar loja física aquelas que você vai por lazer, por exemplo, cafés, restaurantes, que você vai pelo lazer, você não vai ali pra, porque tem que ir, você vai porque é legal, é um ambiente bacana e coisa e tal, talvez livraria, não sei, livraria também tá tudo na merda também, ninguém gosta de livro aqui no Brasil. Enfim, o fato é que lojas físicas estão virando um problema nesse mundo atual nosso, e com isso, essas grandes redes acabaram tendo problemas, eles aqui choram por um monte de coisa, falam que, ah não, que o Shopee e o AliExpress quebraram essas empresas, para com isso, vocês fazem a mesma coisa, vocês compram coisa na China e vendem aqui, é que vocês vendem mais caro, tinha que dar um jeito de diminuir o preço de vocês, o fato das pessoas poderem comprar via aplicativo, só aumenta a concorrência. Enfim, o fato é que esse pessoal tá com um problema, a minha visão é que o grande problema desse pessoal é a pandemia, e a pandemia que, curiosamente, algumas pessoas como a Luísa Trajano, que é dona do Magazine Luísa, aceitou de forma aberta, achou lindo, que maravilha, é, tem que fechar tudo mesmo, e coisa e tal, e agora, olha só, tá se ferrando nessa, não deixa de ser bem feito, tomara que quebre mesmo. E não é só eles, também a Marisa, também tá com problemas, também na dimplência, coisa e tal, o fato é que, a vida de varejista no Brasil, nunca foi fácil, e agora parece que vai piorar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro, abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.